Olá, meu nome é Cris, e se você clicou nesse vídeo, porque claramente você está em busca de mais informações referentes a X-Vence, quer saber se ele funciona, quer saber se ele realmente vale a pena, se ele vai te proporcionar aí mais produtividade e foco, fica comigo até o final, que aqui eu vou te contar o que ninguém te conta, e esse vídeo tá o mais completo da internet, porque eu tô vendo muita gente falando coisas que não condizem com a verdade. Então, aqui eu vou te contar todos os alertas cruciais pra você não ser enganado e nem perder o seu dinheiro. E já começando esse vídeo aqui, te dando uma informação muito importante, não compre X-Vence em sites americanos, Shopee, Mercado Livre, Amazon, por conta da sua originalidade, por conta do fabricante. Caso você compre, você pode aí cair em golpes, ter o seu cartão de crédito clonado, receber imitações, onde não vai te ajudar de nada, perder o seu dinheiro e pior, que é o mais importante, prejudicar a sua saúde. Então, se atente a isso, pra te ajudar, vai ficar aqui na descrição do vídeo, também fixo no primeiro comentário abaixo, o link do site oficial pra você entrar lá, verificar as informações e realizar a sua compra com total segurança, tá bom? Já começando a te contar o meu depoimento. Olá, meu nome é Cris, e se você clicou nesse vídeo, claramente você está em busca de mais informações referente a X-Vence. Quer saber se ele funciona, se ele vale a pena, se ele vai te proporcionar mais produtividade no seu dia a dia? Fica comigo até o final, que aqui eu vou te contar o que ninguém te conta. Esse vídeo está o mais completo da internet, por isso eu estou vendo muita gente falando coisas que não condizem com a verdade. Então, aqui eu vou te contar tudo o que você precisa saber pra você não ser enganado e nem perder o seu dinheiro. E já começando esse vídeo aqui com um alerta muito importante, não compre X-Vence em sites americanas, Shopee, Mercado Livre, Amazon LX, por conta da sua originalidade, por conta do fabricante. Caso você compre, você pode aí perder o seu dinheiro, receber imitações onde não vai te ajudar de nada, cair em golpes, ter clonagem de cartão e pior, prejudicar a sua saúde. Então, se atente a isso, em prol disso, pra te ajudar, vai ficar aqui na descrição do vídeo, também fixo no primeiro comentário abaixo, o link do site oficial pra você entrar lá, verificar todas as informações e realizar a sua compra com total segurança. Já começando a te contar o meu depoimento. Recentemente, agora, eu estava com um pequeno problema, né, de conseguir manter o foco. Então, todos os projetos que eu começava, eu tinha muita dificuldade em continuar com o projeto, procrastinava bastante, né, não conseguia ali manter o foco, não tinha muita produtividade. Então, eu estava em busca de alguma coisa que pudesse, né, melhorar o meu cérebro, a minha memória, né, porque eu estava precisando trabalhar, tinha que ter muitas produtividades e eu não tinha, procrastinava muito. Então, eu nem sabia que tinha, né, suplementos em relação a isso, pra melhorar o nosso cérebro. Então, eu fui pra internet pesquisar alguma coisa que pudesse me ajudar e nessa busca, logo de cara, eu encontrei esse X Vence. E pra minha surpresa, ele é realmente um suplemento alimentar, né, que melhora a produtividade, que melhora, né, a sua produtividade na rotina diária, que melhora o seu foco, melhora o seu cérebro, pra que você não esqueça as coisas, pra que você pare de procrastinar. Descendo a página também, vi que ele é testado e aprovado pela Anvisa, que ele trabalha com garantias, que ele é 100% natural e não tem efeitos colaterais. Vi também que ele tem composto como vitamina B6 e colina, que ajuda a fortalecer o nosso sistema cognitivo, responsável pelo foco e pela memorização. Fui descendo mais a página, cheguei a ver depoimentos de homens e mulheres que estavam relatando os seus resultados maravilhosos, que estiveram com o X Vence. Não tive dúvida nenhuma e realizei a compra aí, dentro das minhas condições, um uso mais intensivo ali pra três meses, tá? No caso, chegou na minha casa tudo certinho, bonitinho, em torno de 10 a 12 dias, e chegando eu já comecei a tomar. O seu uso é super simples, basta você tomar duas cápsulas aí por dia, já é o suficiente pra você desfrutar de todos os benefícios. Como eu sou uma pessoa muito esquecida, eu optei por tomar duas cápsulas aí juntas, tá? Pra não ter o risco de esquecer. Então, fazendo uso aí no decorrer de um mês, eu já consegui sentir diferença, porque eu já não estava procrastinando tanto, já tinha melhorado bastante, né? A minha capacidade de foco, a minha capacidade de memorizar as coisas. Então, continuei tomando super entusiasmada, porque ele realmente resolveu, eu estava solucionando o meu problema, né? Não tinha mais muita dificuldade em ler, muita dificuldade em manter o foco em algo. Continuei tomando todos os dias certinho, e dentro de um mês tomando o X-Vence, eu tô aqui falando pra você, ele resolveu por completo o meu problema. E se você me perguntar se eu ainda estou tomando, sim, eu ainda estou tomando. Voltei no site pra comprar mais potes, porque ele resolveu o meu problema. Não procrastino mais, né? Eliminei isso da minha vida com o X-Vence. Ele me deu uma capacidade, assim, extraordinária de pensar, de manter o foco, de memorizar as coisas. Me deu mais capacidade, sabe, de fazer as coisas sem ter preguiça. Então, assim, eu sou uma outra pessoa, ele me ajudou muito. E se você tá passando por esse tipo de problema, eu sei, eu super te entendo, sei que não é fácil, e super também te recomendo o X-Vence, porque ele vai agir na raiz do seu problema, te dando mais capacidade de foco, e vai te ajudar muito pra memorizar as coisas, tá bom? Se eu disse aqui qualquer coisa que te gerou dúvidas, vai ficar aqui na descrição do vídeo, também fixo no primeiro comentário abaixo. o link do site oficial pra você entrar lá, verificar todas as informações e realizar a sua compra com total segurança, tá bom? Eu fico muito feliz de ter partilhado o meu depoimento com você aí do outro lado. Até o próximo vídeo.